Vou conversar com o professor Vladimir, ele que é chefe do Núcleo de Educação da cidade de Apucarana. Vra, polêmica em jantar em relação ao transporte. Muitos moradores que moram em Vila Rica, Vista Alegre, Planalto, também na Zona Rural, ficaram a ser um transporte devido ao georreferencial, Vra. Qual que é o procedimento aqui dos senhores, Vra, que pode passar para a nossa comunidade, para que eles possam correr atrás? Ô André, obrigado pela tua presença aqui no Núcleo Regional de Educação. É uma honra estar recebendo você aqui. Então, André, o procedimento que está sendo executado é o procedimento correto. De fato, o promotor, o nosso prefeito, tem a razão de estar fazendo o procedimento certo. O Paulo vai falar com vocês aqui um pouquinho e vai falar sobre esse procedimento. É uma coisa que era para ter feito há anos e que foi feita agora. Agora, tem alguns casos que nós precisamos relevar, porque tem alunos que estão se formando em cursos técnicos e hoje eles ficaram sem esse transporte escolar. Então, é isso que nós precisamos de ajuda. André, é bem simples a legislação. Eu sempre me baseio e me norteio sempre pelos 2 mil metros, o que está na legislação. Então, o aluno é direcionado para a escola mais próxima de sua residência, lá no sexto ano. Isso vale para o sexto, sétimo, oitavo, nono. Se ele for georreferenciado novamente no nono ano para a primeira série do ensino médio, de novo, ele começa até a terceira série. Se ele permanecer na mesma escola, ele vai até a terceira série georreferenciada para aquela escola. O que acontece? Vamos falar de Jandaia do Sul, um aluno que estuda em uma determinada escola, foi direcionado para uma determinada escola e o pai ou a mãe prefere uma outra escola. Não vou nem citar nome de escola para não criar nenhuma animosidade. Então, ele prefere uma outra escola. Nesse momento que ele prefere uma outra escola, ele abre mão do transporte escolar. Isso está na legislação. Isso não é de agora. Isso é coisa já bem antiga. Acontece que o município de Jandaia nunca executou esse projeto de transporte escolar dentro da lei mesmo, como deve ser. Então, depois que aconteceu esse acidente e tal, e tomaram as providências, vão ver a parte da legalidade. Está certo. Temos alguns casos que, de repente, podia ser revisto. Não sei como seria isso, porque temos alunos aí na terceira série e que não estão conseguindo o transporte agora e que está difícil e está se formando praticamente. Então, precisava tentar rever essa parte. Mas, dentro da legalidade, é os dois metros e para onde o filho foi direcionado lá no sexto. É aquilo que está valendo. Então, o pai tem que lembrar. Se ele não conseguir lembrar, a gente procura nos nossos arquivos e a gente vai acabar achando. O aluno foi direcionado para o Rui Barbosa, ele tem transporte até o Rui Barbosa, se a casa dele ficar numa distância de dois mil metros. Moradores da zona rural. Barro Preto. Alunos que moram no Barro Preto, a escola mais próxima é o Polo. Então, seria a escola de referência. O aluno foi direcionado para o Colégio Polo, ele tem transporte até o Polo. O pai ou a mãe, o responsável pelo aluno, decidiu então que eles vão estudar na escola cívico-militar ou que seja no Rui Barbosa, ter período integral. Nesse momento, ele perde o direito ao transporte escolar, porque o pai abdicou do transporte escolar. Isso está escrito na legislação, está escrito inclusive lá na pasta do aluno, na hora que o pai vai lá pedir a transferência. Está lá. Hoje não é mais na pasta, hoje está no celular. Quando o pai faz isso no celular, ele lê, ele é obrigado a ler uma parte dentro do celular, lá no programa, que ele abre mão do transporte escolar. Então, ele faz ciente, ele escolhe ciente. Eu falo, eu quero ir para aquela escola. Ele está ciente que ele perde o transporte escolar.